Saiu um relatório do secretário-geral da ONU sobre a situação do avanço dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os grandes rumos, os 17 grandes objetivos na área ambiental, social, econômica, etc., que foram definidos em 2015. O objetivo é alcançar um conjunto de resultados em 2030 e estamos pegando atraso em todas as áreas. Nos problemas não somos só o problema da fome, do aquecimento global, os diversos desastres que nesse documento se projetava tomar medidas. O problema é que nós estamos tendo instrumentos de decisão, de governança para responder aos problemas. Os problemas são conhecidos, nós temos os recursos financeiros, temos as tecnologias. O problema é esse tipo de potência institucional que se gera no planeta com desafios que são globais, mas os governos são nacionais. E, na realidade, nós estamos nos governando com instrumentos que datam de Bretton Woods, de 1944, enfim, de pós-guerra, passaram três, quatro quartos de século. O mundo mudou, mudou em termos da economia imaterial, da conectividade global, da explosão dos problemas ambientais, da desigualdade gritante, enfim, temos, sem dúvida, a ONU, mas se entraram inúmeros novos países com a descolonização. Temos a presença da China, até quando a gente vai manter um sistema que os Estados Unidos acham que são donos do planeta? Na realidade, eu queria chamar a atenção para um texto de Mariana Mazzucato, vocês têm aqui ao lado esse livro, Missão Economia, que é muito bom, belíssima leitura, mas, em outras palavras, se publicou um artigo dela sobre como orientar a economia para o bem comum. Isso parece geral demais, mas é absolutamente essencial. Muitíssima gente por todo lado está clamando por um novo Bretton Woods, por um novo pacto global, por um novo contrato social, porque isso aqui está simplesmente indo para o brejo. A Mariana Mazzucato propõe uma série de caminhos, em particular, mudar a função do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Usar o que existe hoje com razoável força e pode se tornar uma ferramenta, que são bancos multilaterais de desenvolvimento. Nós temos as grandes instituições financeiras que têm que ser orientadas para financiar o que é necessário. Ou seja, é um conjunto de propostas muito interessantes que nos colocam, não são soluções mágicas, mas nos colocam frente a essa dimensão internacional dos nossos desafios. Eu queria muito chamar a atenção de vocês para isso, porque é claro que nós temos os imensos desafios internos, mas hoje os desafios do Brasil e os desafios internacionais estão naturalmente muito interligados. Obrigado. 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 Obrigado.